Música Quem passa pelo jardim aqui da Matriz de São Lourenço agora está percebendo que algo está mudando para melhor. Nós temos uma novidade agora, né Padre Luiz Castro, do Pairoco de São Lourenço, falando para a gente a respeito deste novo feito aqui no jardim da Igreja Matriz de São Lourenço. Sim, a visão teológica joanina do Evangelho de João Maria está sempre aos pés da cruz. É uma das figuras mais bonitas, porque teologicamente Maria, na figura joanina, ela sempre é aquela que está a serviço e nesse serviço na profunda comunhão e intimidade com Jesus. Então aquela cruz colocada ali agora, junto à imagem da Nossa Senhora, que já há algum tempo, alguns anos, já está ali na praça da Igreja, a gente coloca para realmente contemplar essa visão de João, que Maria conserva, diz por isso, vamos lembrar, eis aqui a serva do Senhor, está sempre junto ao seu Filho, intercedendo por nós, acolhendo os nossos clamores, acolhendo os nossos pedidos, para que apresente a ele, né? Que o Filho acolhe, aquele carinho da Mãe acolhe. Por isso nós temos essa história de uma gota de sangue, de uma coroa de espinho, e a lágrima de um rosto de uma mãe, a história mais bonita, né? Que perdura e perdurará para sempre, porque é a história da salvação. E os fés católicos levam a sério essa tradição, né, Padre? Com certeza, né? Nossa fé marcada pela cruz, por isso o Evangelho, desse período quaresmal, nos lembravam e nos perguntavam qual Deus que nós queremos, Deus dos milagres ou Deus da salvação? Porque o Deus dos milagres é aquele que hoje nós encontramos, né? Aí em todos os lugares, ofertas, né? A ordem sendo dada a Deus para como se Deus fosse nosso servo. Ao contrário, nós somos criaturas, nós somos servos. Ele é o Criador. Então essa imagem também de Maria nos lembra, né? Ali junto ao pé da cruz, a condição nossa humana limitada. Simplesmente seres humanos, mas totalmente abertos à ação de Deus, como foi Nossa Senhora, e Deus pode assim concretizar, realizar na sua vida, para que o mundo visse, para que o mundo percebesse, quando estamos abertos profundamente à ação de Deus, Deus pode realizar todas as coisas, como diz a palavra, bem ameturada, porque acreditou, e assim será chamada por todas as gerações. Amém. 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 Amém.